Oi Tio Chico, como é que tá Tio Chico? Graças a Deus tu na paz. Oi Tiago, um beijo. Vou contar uma história rapidinho pra você aqui Tio Chico. Vai Tio. Rapaz, eu dou razão pra você quando você fala que esses novatos aí não podem pegar BR, velho. Estranha um perigo. Rapaz, eu trabalhava numa firma, eu sou daqui de Manhã Sul, Minas Gerais. E eu tava trabalhando numa firma, perto de Belo Horizonte, lá em Santa Bárbara. Eu trabalhava com esquadrilho de alumínio. E a gente ia na motinha, rapaz, a gente ia e voltava de moto. Que o patrão tinha uma CG, dessas CG 125, série especial, não sei se é 150, acho que é 150. Rapaz, teve um dia na volta, rapaz, do Santa Bárbara pra Manhã Sul. Rapaz, eu passei um aperto, rapaz, nós voltando perto de uma levagem, tem uma descida de 10 quilômetros. Chama Serra do Macuco, não sei se o senhor conhece aí. Sim. Rapaz, nós tava voltando, rapaz, aí nós encontramos com um caminhão de porco. E tava, nossa, fedendo demais, rapaz. Merda voando. Quando eu decidi cortar o caminhão de porco, rapaz, o cara do caminhão, rapaz, fez maldade. E acelerou o caminhão, rapaz, não deixava passar de jeito nenhum. Toda hora que eu ia entrar pra cortar o caminhão do porco, e fedendo demais. E o cara acelerava de maldade, rapaz, não deixou passar de jeito nenhum, rapaz. E a moto não tinha potência pra cortar. Rapaz, eu já passei por isso. Quando tá acabando a serra, que eu fui cortar o caminhãozinho, rapaz, numa curva, eu consegui cortar, mas eu tomei uma mijada de porco, rapaz. Rapaz, eu já passei por isso. Ele me lambrecou todo, e a minha blusa até que não sujou muito, não, porque eu tava com capa de chuva. Mas a minha calça, nossa, rapaz, ele mijou na gente tudo, rapaz. Mas é perigoso mesmo, se tem BR e moto fraca, esses motinhos. Ainda mais pra quem não tem experiência. Beleza, tio Chico? Deus te abençoe, Violento. Um beijo, um beijo, Thiago. Rapaz, você me fez lembrar a viagem que eu fiz com o meu amigo Rodolfo. A gente voltando de Campinas, eu de Himalayan, isso foi em 2020. Eu de Himalayan, ele de Harlem. E aí, cara, teve uma hora que ele ficou atrás de um caminhão de porco. Galera, dá a real pra vocês. Nunca fiquem atrás de um caminhão de porco. Nem caminhão de galinha, de frango, de nada. Nunca. Porque a zerda voa, cocô voando, é bosta pura. Seja caminhão de porco, caminhão de galinha, de frango. Nunca fiquem atrás, porque é zerda pura. E aí, tá gravado, inclusive. Procurem aqui a playlist Cruzando Fronteiras. Tem lá o vídeo que o Rodolfo tá cheio de merda, velho. Tá todo merda pra caramba. Zerda, eu falei zerda, pessoal. E aquele fedor, putz. E ele só se lavou depois que parou no posto e tal. Mas é bizarro mesmo, gente. Valeu pela história e me fez lembrar desse rolê aí. Tchau. 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 Tchau.